Desperatina Desperatina só quem me ouve me entende Quando o meu som do caço abertou diferente Ouviu não quer parar diz que não sai da mente Não é querer ser pá mas eu sou chapa quente Tô chegando no baile, tô no meu habitat Quantas horas no bright, hoje a atração é o LK Canta quem sabe e quem não sabe aprender Presenciei o coro formar, com fé cede arrepiar Chegando no baile, tô no meu habitat Quantas horas no bright, hoje a atração é o LK Canta quem sabe e quem não sabe aprender Presenciei o coro formar, com fé cede arrepiar Não vou prever o futuro, pois não sou vidente Foi foda no passado, hoje eu vivo o presente Nunca mexo com fogo, porque sei que é quente Engata, mas se a ré que eu tô de quinta sempre Tô chegando no paine, tô no meu habitat Quantas horas no braide, hoje a atração é bérica Carta quem sabe, e quem não sabe aprender Presenciei o couro formar, confesso é de arrepiar Tô chegando no paine, tô no meu habitat Quantas horas no braide, hoje a atração é bérica Carta quem sabe, e quem não sabe aprender Presenciei o couro formar, confesso é de arrepiar A música que une os indiferentes Não vim polemizar se pá, meu vinho é crente Tô com meu batidão lá na mansão do Henque E ouviram das Arábia, as caracas é chique Tô chegando no paine, tô no meu habitat Quantas horas no braide, hoje a atração é bérica Carta quem sabe, e quem não sabe aprender Presenciei o couro formar, confesso é de arrepiar Chegando no paine, tô no meu habitat Quantas horas no braide, hoje a atração é bérica Carta quem sabe, e quem não sabe aprender Presenciei o couro formar, confesso é de arrepiar Chegando no paine, tô chegando no paine, tô no meu habitat Quantas horas no braide, hoje a atração é bérica Carta quem sabe, e quem não sabe aprender Chegando no paine, tô no meu Erfolg Música Tchau, tchau.